O homem experiente como o Léo Batista já viveu todas as emoções alegres e tristes do esporte, sem dúvida alguma. Está toda hora segurando a garganta, segurando a emoção para as tristes informações que ele tem que transmitir. Léo Batista. É isso mesmo, Faustão. E não vamos ficar tristes não, porque o Ayrton Senna eu acho que não gostaria que a gente ficasse triste. Aliás, eu estou com a camisa preta, não é porque estou de luto, não. É porque aqui está o capacete do Ayrton Senna. Essa camisa foi um presente que ele me deu. E aqui está o capacete do Ayrton Senna. Por estranha ironia, ela é preta, mas não é de luto, não. Bom, mas vamos em frente. A morte do piloto Ayrton Senna da Silva. A presidência da República decreta luto oficial no país. Depois de confirmada a morte de Ayrton, o Brasil e o mundo reagiram com tristeza. O repórter Reginaldo Leme registrou a reação no autódromo de Imola. Aqui no autódromo de Imola, três horas depois de terminada corrida, não havia nada que se assemelhasse ao final de outras provas do campeonato mundial de Fórmula 1. As pessoas pararam o trabalho de desmontagem de ferramentas, equipamentos e carros e ficaram aguardando notícias do hospital de Bolonha. Tão logo chegou a confirmação da morte de Ayrton Senna. A tristeza foi muito grande. Jack Stewart, tricampeão dos anos 70, o famoso escocês voador, lembrou de Senna como alguém tremendamente talentoso, versátil, completamente dedicado às corridas. Jonathan Palmer, ex-piloto, buscou uma explicação. Disse que só pode ter havido falha mecânica ou algo na pista, como óleo ou sujeira. O vencedor da prova de hoje, o alemão Michael Schumacher, desistiu de qualquer comemoração. Disse que era preciso aprender com o episódio e que as coisas precisam mudar na Fórmula 1. Sobre essas mudanças, falou o francês Alain Prost, o ex-rival de Senna nas pistas. Ele acha que é hora de um basta. Os pilotos não podem continuar aceitando tudo, disse Prost. Há muito tempo, o negócio está acima do esporte e a segurança dos pilotos não tem a atenção que merece. É preciso mudar o regulamento antes do grande prêmio de Mônaco, daqui a 15 dias. Bom, agora você guarda aí na sua memória, com carinho, esta imagem que vamos mostrar. Esta imagem de Ayrton Senna foi colhida hoje no grid de largada para o GP de San Marino em Imola. Guarde esta imagem com muito carinho na sua memória. O repórter Brito Júnior foi à fazenda da família de Ayrton Senna, onde está o pai do piloto brasileiro. Os de São Paulo, na fazenda da família de Ayrton Senna, onde os pais dele vieram passar o fim de semana. Mas logo depois do acidente, um helicóptero veio buscar Dona Neide, a mãe de Ayrton, que já está em São Paulo. O pai, Milton Senna, decidiu ficar. Ele está muito abalado, não quer falar com os repórteres e acompanha as notícias sozinho. A fazenda Dois Lagos sempre foi um dos refúgios prediletos do piloto brasileiro, que até mandou construir aqui uma pista de kart. Muitos fãs estão do lado de fora, solidários com a dor da família, que é a dor de milhões de brasileiros. Brito Júnior, de Tatuí, interior de São Paulo. A presidência da República divulgou agora há pouco uma nota oficial. Diz a nota do presidente Itamar Franco. Sofro com toda a nação a morte de um jovem corajoso e honrado que demonstrou ao mundo a capacidade de um agente. Ainda ontem cabia lhe assumir com dignidade o protesto contra as modificações nas regras do campeonato de automobilismo de Fórmula 1, que havia causado a morte de um colega e ferimentos em outro brasileiro. A minha solidariedade aqui com o senhor Milton Senna e sua esposa, nesta hora em que todos nós perdemos um ídolo. E eles também perdem, mais do que isso, perdem um filho. Como pai, levo-lhes o meu abraço e a dor. Determinei ao nosso embaixador em Roma que preste toda assistência aos familiares de Ayrton Senna, que se encontrem na Itália. Assinado Itamar Franco.